Fala, nação alvinegra. E hoje, minha gente, temos uma bomba no mercado da bola. O CRB anunciou a segunda contratação para 2024. Estou falando do lateral esquerdo William Formiga, que defendeu as nossas cores recentemente. O galo fechou com o segundo reforço para a próxima temporada. Quem aí tá curioso pra saber os detalhes? Pois é, galera, William Formiga, que jogou por aqui, está de malas prontas para o CRB. Com 28 anos e nascido em Curitiba, ele chega para reforçar o time alagoano. Será que essa transferência vai surpreender? E, pra deixar tudo ainda mais interessante, o último jogo do William Formiga foi justamente contra o CRB, lá pela 31ª rodada da Série B. Agora, ele estará do outro lado. Como será esse reencontro em campo? Agora, quero saber de vocês, torcedores do Vozão. O que acham dessa transferência do William Formiga para o CRB? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Então é isso, galera. O futebol sempre reserva surpresas, e essa é uma delas. Fiquem ligados para mais atualizações. Até a próxima!